Nesse vídeo, uma questão de área, pausa, tenta resolver, depois vê como eu fiz. Vamos lá. A parte sombreada da imagem representa a borda de uma colcha que Nair está fazendo. A colcha, sem a borda, tem área 2,52 metros quadrados. A área A da borda é... O que a gente tem? Eu sei que o tamanho total aqui da colcha, ou seja, o comprimento e a largura, é de 2,2 e 1,8, respectivamente. Isso com a borda. E a questão fala também que a colcha sem a borda, ou seja, essa parte branca aqui, interior, tem área 2,52 metros quadrados. Pergunta a área que está sombreada, essa área da borda aqui. Se eu tenho a área interna, que é a área de dentro, e eu consigo descobrir a área total com a borda fazendo 2,2, que é o comprimento, vezes 1,8, que é a largura, para eu descobrir a área da borda, basta eu ter a área total e diminuir a área de dentro. Então, é isso que eu vou fazer. A área total é calculada fazendo 2,2 vezes 1,8, né? Comprimento vezes largura. Eu vou fazer isso aqui, ó. 2,2 vezes 1,8. 8 vezes 2, 16, sobe 1. 8 vezes 2, 16, como que subiu, 17. 1 vezes 22 é 22,5. Somando tudo, dá o quê? 6, 9 e 3, ou seja, 3,96 metros quadrados. Isso aí é a área total da colcha, né? Incluindo a borda aqui. A área interna, a questão já deu, 2,52 metros quadrados. Se eu quero saber a área da borda, eu vou fazer a área total menos a área sem a borda. Vai sobrar só a borda, né? Temos, então, 3,96 menos 2,52. 6 menos 2 é 4, 9 menos 5 também é 4, 3 menos 2 é 1. 1,44 metros quadrados, a letra D. Se você pensou diferente ou não entendeu, fala aí comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso. Se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com o geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.